Luto na Congregação Caros irmãos, irmãs, testemunhados da congregação ou não, que estão aqui no canal CCB, o Azulzinho, a paz de Deus. O Senhor achou graça em vir, passar pelo meio do seu jardim, sua graça maravilhosa, e recolheu para o seu reino de glória mais essas duas preciosas rosas de Saron. A saber, a alma do agora já saudoso irmão Aparecido Monteiro. Ele atendia na obra do Ministério como ancião nesta congregação na Rua América 468, central de cidade de Graça, no interior de São Paulo. E o também já saudoso irmão Nilson Laurindo. Ele atendia na obra do Ministério como cooperador oficial nesta congregação na Rua Bernardo Kauberg, número 6, no Jardim Itália, Santa Felicidade, em Curitiba, capital do Paraná. Irmãos, não foram divulgadas as causas das mortes dos irmãos. Todavia, oremos para que o Senhor conforte e console o coração dos familiares desses irmãos e a irmandade local, que possam encontrar consolo e conforto na tristeza, na certeza da vida eterna prometida pelo Senhor, pela família dele, para que encontrem conforto e paz em meio a essa perda dolorosa. Que eles sintam o amor e o conforto do Senhor. Amém? Cordeais saudações para toda a irmandade da congregação, ou não, que estão aqui no canal CCB o Azuzinho. Deus abençoe. Amém. Amém.